Pensa num evento bacana, glamuroso, aconchegante, com aquele sabor de quero mais, né? Música boa, gente bonita, é o lançamento de mais uma edição da revista Coach. Estou aqui com o Paulo, bem-vindo ao meu programa, Paulo. Ô Jota, eu que agradeço a sua presença e tenho mais. O seu elogio pra gente é muito importante, você que é um cara dos grandes eventos, quando você faz uma consideração dessa, pra gente é muito importante. Muito obrigado, viu? Ô Paulo, e que lugar aconchegante, que lugar bonito é esse? Esse espaço é o Galegari, eventos. Ele fica um pouquinho distante de Uberlândia, mas é facinho de chegar. É um local fantástico pra você realizar um grande evento. E nessa edição da revista Coach, o que você traz aí? Jota, nós estamos cheirando férias, né? Então eu trouxe o pessoal da Home Tour pra falar de viagens. A Home Tour tem pacotes fantásticos, tem formas de pagamento fantásticas. A gente tá precisando viajar, a gente tá precisando ser feliz, a gente tá precisando curtir um pouco a vida, né? Então, nós trouxemos o pessoal da Home Tour na capa pra falar dessa questão de viagens. E tá muito interessante. Tem muito mais conteúdo. Hoje a gente tá com o caderno Fale com Especialista, que tem várias dicas na área médica, na área social, na área jurídica. Converso com especialista na CUT. E eu estou aqui com o Aguinaldo da Home Tour Uberlândia, parceiro da revista CUT de longas datas. Sim, a gente agora tá tendo a honra de ser capa da edição de julho da revista CUT, a revista que já é consagrada na cidade de Uberlândia. Então, eu acho que isso veio pra concretizar o projeto da Home Tour. Pegar o gancho do mês de julho, né? O mês das férias. Então, a gente vem pra mostrar o marketing da agência, como que nós fizemos pra essa comunicação com a cidade de Uberlândia acontecer e com a região também. E mais ainda, um pouquinho da nossa essência e da nossa história. Você pode dar dicas de viagem aqui pro meu público que tá assistindo meu programa? Bom, então a gente vai ficar três horas e meia aqui. Duas dicas pra esse frio. O frio tá chegando, aí tem gente que fala, pra onde eu vou no frio? Bom, vamos lá. Uma dica de frio, que já é Orconcur aqui no Brasil. Romântico, bem casal. Vamos partir pra Gramado. Quem quer fugir do frio? Vai pra onde? Aí agora você me pegou. Vamos lá, sem ser o meu preferido, tá bom? Vamos lá. A pessoa pode ir pra Maceió, pra conhecer aquelas maravilhas. Fortaleza, Porto de Galinhas, a Bahia em si, que é maravilhosa, que recebe todo mundo também. O que não falta é opção. Só no viagem quem não quer. Esse é o nosso lema. A gente vem com facilidades de pagamento que são muito boas. Então você pode fazer a sua viagem em 10 vezes no cartão ou no boleto bancário. Home Tour, Revista Cult e TV Animal. Você sabe fazer... Esse é o Gabriel do Gardelar e Eventos. E que festa bacana, que coquetel aconchegante esse hoje, hein? Maravilhoso. Pra começar o final de semana com o pé direito. E o que você trouxe nessa parceria com a Revista Cult? Parceria com a Revista Cult. Já estamos aí com esse relacionamento há algum tempo. No último evento, antes do Sim, um evento Feira de Noivos aqui em Uberlândia. E essa integração acho que move o mercado. Eu acho que o que faz sentido, principalmente dentro do empreendedorismo, são as parcerias. O Gardelar, e o que você oferece aqui no seu espaço? Maravilha. O espaço atende uma variedade de eventos, casamentos, formaturas, 15 anos, corporativos. Então pensou em evento, entre em contato com a Gardelar e Eventos, que nós vamos ter prazer de atender vocês. Essa é a Gomes Vasconcelos? Gomes Vasconcelos, é a nossa prêmio. Ah, prêmio? É. Premium. É a... Pra esquentar a noite de hoje, estou aqui com o Otávio. Otávio, o pessoal tá quente aqui, né? Tá quente. Gente, também já vieram sabendo que ia ter uma das melhores cachaças que você pode ver hoje em dia no Brasil, né? Mas é uma honra estar nesse evento aqui, convidado pelo Paulo, podendo trazer aqui pra Uberlândia um pouco dos nossos produtos da GV Destilaria. Me fala um pouco da sua história. A ideia surgiu mais ou menos com os meus tios e com o meu pai, que constituíram o grupo da GV Destilaria. Inicialmente com a Cachaça Três Irmãos, que o nome é até auto-explicativo. E que nós sempre viemos buscando trazer toda a tradição da família no meio da cachaça e de Minas Gerais, né? Uma marca registrada. E fomos expandindo pra fazer um produto de qualidade com todos os requisitos de higiene e de tecnologia. E que só podia resultar num produto que eu particularmente acho excelente. Você bebe muita cachaça? Assim, beber muita nem pode nem falar oficialmente, né? Que o governo não deixa, mas eu sou um fã. Apresentador pode beber entrevistando, pode? O programa é meu, o programa é meu, a cachaça é sua, então nós podemos beber. Não podia ser outra, né? A Cachaça é minha, o programa é seu, que vai ser preciso. Então vamos beber, vamos comemorar, cadê? Vamos lá. Música